Onde está o clínio de perder? Muito do seu dano aqui Oplínio não é suja Oplínio não é suja Tens da opção Deixa eu te dar Gas, oplínio é suja O que é o que é o que é o que é? A gente vai pegar um pouco de água. A gente vai pegar um pouco de água. A gente vai pegar um pouco de água.